Exegese 59. A Jumenta de Balaão. Números capítulo 22, versículos 20 a 35. De noite, Deus veio aonde estava Balaão e lhe disse, Já que estes homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles. Farás, porém, o que eu te disser. Balaão levantou-se de manhã, selou a jumenta e partiu com os chefes de Moab. Ao vê-lo partir, a ira de Deus se acendeu, e o anjo do Senhor postou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Ele ia montado na jumenta, acompanhado de dois criados. A jumenta vendo o anjo do Senhor postado a caminho, com a espada desembainhada na mão, desviou-se do caminho na direção do campo, mas Balaão espancou-a para fazê-la voltar ao caminho. O anjo do Senhor pôs-se numa passagem estreita entre vinhas, com uma cerca de cada lado. A jumenta, vendo o anjo do Senhor, encostou-se na cerca, apertando a perna de Balaão contra o muro. Ele tornou-a espancá-lo. O anjo do Senhor se adiantou e se pôs numa passagem apertada que não permitia desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo o anjo do Senhor, a jumenta caiu debaixo de Balaão. Ele, enfurecido, começou a espancá-la. O Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, O que te fiz para me espancares pela terceira vez? Balaão respondeu, É porque caçou-as de mim. Se tivesse um punhal na mão, te mataria agora mesmo. A jumenta disse, Não sou eu tua jumenta, na qual montas há tanto tempo? Costumava eu comportar-me assim contigo? Ele respondeu, Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, postado no caminho com a espada desembainhada na mão, e inclinando-se, prostrou-se com o rosto por terra. O anjo do Senhor lhe disse, Por que espancas tua jumenta pela terceira vez? Eu saio para enfrentar-te, pois seguis um mau caminho. A jumenta me viu e se afastou de mim, três vezes. Se ela não se tivesse afastada, eu já te teria matado, deixando-a viva. Balaão respondeu ao anjo do Senhor, Fiquei, pois não sabia que estavas no caminho diante de mim. Mas agora, se te desagrada a minha viagem, volto para casa. O anjo do Senhor respondeu a Balaão, Vai com esses homens, dirá, porém, unicamente o que eu te disser. E Balaão prosseguiu com os ministros de Balaão. Que história, hein? O que a gente pode dizer sobre isso? Bom, se a gente for interpretar a jumenta de Balaão ao pé da letra, a gente tem explicação. No um dos últimos vídeos do quadro Exegese, a gente falou sobre os espíritos imundos, por assim dizer, conforme a linguagem do Novo Testamento. Legião, porque somos muitos que pediram, confrontados com Cristo, pediram para lançar os pocos ao abismo. E naquela oportunidade, a gente falou um pouco sobre a comunicação do Espírito Erasto, dizendo que os espíritos podem, sim, se tornar visíveis e tangíveis aos animais. E muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é determinado pela visão indivídua de muitos espíritos, mal intencionados em relação aos indivíduos presentes ou em relação aos donos dos animais. E aí, nessa comunicação que está em O Livro dos Médiuns, no capítulo 22, item 236, Erasto vai explicar que, com frequência, nós vemos cavalos que se negam a avançar e a recuar, que empinam diante de um obstáculo imaginário, e esse obstáculo imaginário pode, sim, ser um espírito, um grupo de espíritos que se comprasem impedidos de se mover. E aí ele faz a lembrança da Mula de Balaão, que vem do manjo diante de si, e temendo de espada flumejante, se obstinava a não dar um passo sequer, e que, antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo fizeram se tornar visível somente ao animal. Então, os animais têm, sim, essa capacidade de percepção espiritual. Só que, como a gente sabe que a maioria das histórias na Bíblia, elas podem até ter um sentido literal, mas o sentido literal é quase sempre estranho, né? E aí a gente sempre busca esse sentido mais simbólico. A gente poderia, assim, analisar que a situação é um tanto quanto esquisita, também porque a jumenta começa a falar e Balaão começa a conversar com a jumenta. Qualquer um de nós se assustaria, questionaria qual a origem, a causa daquele fenômeno, porque, normalmente, as jumentas não falam. Mas, aqui, na linguagem figurada ou parabólica, tudo pode acontecer. E, assim, as três advertências têm um sinal, né? É como se o anjo tivesse apresentado sinais indiretos para não dar andamento ao caminho por intermédio das paradas da jumenta e Balaão não conseguisse perceber. E, ao invés de fazer uma reflexão íntima, deslocava toda a sua raiva, sua agressividade para cima dela, maltratando o animal que lhe ajudava. E, assim, acontece conosco em muitas situações da nossa vida. A coisa está a um palmo da nossa visão e a gente não consegue ver perante os nossos próprios olhos, né? E, muitas vezes, colocamos a culpa das outras pessoas nas ocorrências da vida que se sucederam ao redor de nós, porque nós somos mesmo sem sorte, enfim, e aí começam as especulações. Só que é importante a gente também saber um pouco do contexto histórico, né? Quem era Balaão? O nome Balaão significa destruidor de uma nação, um estrangeiro. É um nome de origem hebraica, né? Derivado de Bilã, que é composto dos elementos Bala, que quer dizer destruidor, e An, que significa nação. Então, destruir uma nação, né? Alguém que é estrangeiro, sem povo. Na Bíblia, Balaão foi um profeta contratado para amaldiçoar o povo de Israel, amando o rei Balaque. E aí, Balaão teve revelações de Deus que acabaram impedindo dele tomar essa atitude. E acabou, no final, por abençoar Israel em nome de Deus. Então, Balaão foi um falso profeta que se retratou. E sem conseguir amaldiçoar Israel, Balaão ensinou os inimigos de Israel a acabarem com a proteção do povo local. Então, foram seduzidos a festas, a prostituição, mas ele percebeu o erro. E aí, o povo de Israel voltou a ser fiel a Deus e o exército acabou executando Balaão. Balaão é citado também no Novo Testamento, no segundo capítulo de Apocalipse, versículo 14. Entretanto, algumas coisas têm o contrativo, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaão a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a si prostituírem. Então, Balaão é um personagem do livro de Números, quarto livro da Torá, foi o profeta que em Balaque deu a instrução para a morte só ao povo de Israel, mas por revelação divina, Deus que aparecia determinava que o povo de Israel fosse abençoado por ele, profetizando a grandeza daquele povo que acabou irritando Balaque. Então, ele era usado como instrumento menos nobre, mas acabou se retratando. E os aconselhamentos da gimenta de Balaão acabam mostrando para a gente como às vezes nós estamos equivocados, andando por um caminho completamente contraproducente que vai nos levar à destruição, como o próprio nome de Balaão aponta, e não estamos atentos aos sinais ou às mensagens que Deus envia para nós. Então, a gente precisa parar e ouvir a voz de Deus antes que uma jumenta, ou seja, uma materialização dessa comunicação precise se fazer presente. Algo assim escandaloso, extraordinário, que não acontece todos os dias, precisa nos chamar realmente a atenção para o verdadeiro caminho a seguir. Na Bíblia do Peregrino há algumas observações dos teólogos muito interessantes sobre essa passagem. O breve relato tem o encanto de um conto popular. É preciso enxergar a ironia da passagem feita de simetrias e oposições. Primeiro que o senhor se irrita com o profeta, o profeta se irrita com a jumenta, maneja o mordão na falta de um punhal, ao passo que o anjo tem uma espada desembainhada. Isso também são coisas que são elementos que não costumam aparecer nos textos. O homem se deixa arrebatar pela paixão, a jumenta procura trazê-lo à razão, que também é um contrassenso, que o animal instintivo, responsivo, sem necessariamente logicar, estava tendo mais capacidade de discernimento do que o próprio homem, que deveria dirigir o animal. E quantas vezes nós nos colocamos em uma condição de irracionais, inferior aos próprios animais. Então, o profeta não percebe a presença sobre-humana, mas a jumenta vê e reconhece. O senhor, então, abre a boca da jumenta, os olhos do profeta. E, dada aquela situação, a agressividade agora passa do ser humano em relação a um animal. E aí, essa condição ridícula mostra o quanto, às vezes, por conta de sermos criados por nossas más paixões, nós vivemos o ridículo. Então, é mais ou menos isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, essa história realmente é muito bacana, não entendo? Pode aqui nos levar a uma série de reflexões, mas por hoje é isso, e até a próxima, se Jesus assim tem metido.